Olá pessoal, eu sou o Oliveira aqui da HGK Multimarkes e continuamos com as ofertas para você. Aqui nós temos estrada Vulcano 2024, é 2024, câmbio automático, interior espetacular, mídia flutuante e aqui são só 9 mil quilômetros, 9 mil quilômetros. Tá em dúvida onde comprar? Vem para a HGK.